Sexta-feira, 6 de outubro. Hoje o Fala Baixada é feito totalmente pelos telespectadores. E você vai ver. Vazamento de água ocorre há semanas, mas nenhuma atitude foi tomada. Há várias semanas, não é possível que as autoridades, que se dizem competentes, não resolvam isso. Por outro lado, aquele velho problema, a falta d'água. Mais um dia sem água, louça aí acumulada para lavar. Tem esgoto invadindo as ruas. Olha só que vergonha que está aqui, Mauro. Isso aqui é água de esgoto, água fedorenta. Obstáculos na calçada causam indignação. A gente quer passar com a cadeira de rodas, essas coisas aqui, o cara faz uma coluna desse tamanho aqui na calçada. Eu sou o prefeito aqui em Mexida, eu venho com a máquina aqui e saio arrancando essa porra todinha deles aqui, e acabar com a sacanagem deles aqui. E o perigo também vem do alto. Olha o estado que está isso aqui. Pretes a cair, reboco de embolso na cabeça de um motorista ou motociclista. Olha o perigo, olha só o perigo. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro. E mais uma vez, como sempre, sobre a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Um programa de todos os programas do nosso jeito de apresentar. Esse é o que eu mais gosto. A sugestão foi do Luiz Felipe Rodrigues, um dos nossos diretores aqui. Foi aprovada por todos nós. Acredito que vocês também tenham gostado, porque é um programa feito por vocês. Vamos para a primeira reportagem aqui. Buraco na rua Manuel Augusto Muguê, na altura do número 176, no centro de Queimadas, final de Zap 9942, o Jorge Campos mandou para a gente, está aqui, a chamada. Vou mostrar daqui a pouco, porque na tela de cá, vazamento de água há semanas, na Avenida Comendador Teles, em Vilar dos Teles, São João de Miriti, final de Zap 4586, o Edgar mandou para a gente, a água vazando, e está vazando, e está vazando. Vou mostrar daqui a pouco. Primeiro buraco aqui da rua Manuel Augusto Muguê. Fala, Jorge Campos. Aqui é o Jorge Campos, presidente do Sindicato Rodoviário Queimado de Aperi. Esse buraco que está feito na rua Manuel Augusto Muguê foi feito pela equipe de obra da Prefeitura há mais de 20 dias. Esse buraco é na porta, em frente à porta do portão de entrada do Sindicato. Até agora a Prefeitura não tomou nenhuma providência, já foi comunicada a eles. Até agora ninguém vai resolver. E nem satisfação dão aqui na rua. Isso aqui já tem mais de 20 dias. Tanto é que esses paus foi o que eu coloquei. Porque aqui passa onde? Passa o queimado do Belfort Rocho. Olha só. No portão de entrada do Sindicato dos Rodoviários. É a merda do buraco que está aqui, que da Prefeitura ninguém resolve. Desculpa eu falar assim. Mas a merda que fizeram aqui e ninguém resolveu. Ou seja, a rua só está em meia passagem. Uma rua de mão dupla. A Prefeitura abandonou a obra aqui. E muito menos vieram dar satisfação aqui. Nem para trocar manilha, nem para consertar o buraco. Minha ajuda é Mauro. Que coisa, hein, Jorge Campos? Olha aí. Vem para cá dizer... Ô, prefeito Glauco. Vem para cá dizer que o senhor aqui às vezes fala Ah, esse Mauro é exagerado. Ele é isso. Mas vem para cá dizer que isso aqui que nós estamos mostrando, que o Jorge Campos mandou para a gente, é mentira. Na frente do sindicato. Mas pode ser na frente da sua casa. Não pode ser? Na sua casa pode. Na frente do sindicato, de uma empresa. Na rua. Qualquer lugar da rua. Qualquer ponto da cidade de queimados. Só não acontece isso com convicção. Não tenho certeza porque, na verdade, eu nem sei onde o prefeito mora. E eu recomendo à nossa equipe para a gente gravar sempre ali próximo ou na frente da casa dos prefeitos, das autoridades das cidades, para mostrar que ali na frente da casa deles nunca tem problema. Na casa dos prefeitos, a varreção é de manhã, de tarde, de noite, se mobiar de madrugada. Funcionários da prefeitura pagos por nós, varrendo a rua da casa do prefeito, à frente da casa. Mas isso aí, olha aqui. Não pode nem falar que não é possível. É possível. Já tem alguns dias que nós recebemos esse vídeo. É possível, sim, que já tenham mandado fazer. Ontem, anteontem, essa semana. Mas ficou quase um mês, assim, desse jeito. E se mobiar, continua. Como nós respeitamos os nossos telespectadores, eu aproveito e faço essa ressalva. Porque, às vezes, você pode estar passando lá naquele lugar. Ah, é. O Fala Baixada mostrou lá que tem um buraco ontem. Mas cadê? Não tem, passei lá, não tinha buraco nenhum. Não, 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 não. Isso não cola na gente. A reportagem do Jorge Campos é muito precisa. Obrigado, Jorge Campos. Você, sim, está colaborando com a nossa gente, está colaborando com o povo de queimados. Aliás, com relação ao prefeito Glauco, Kaiser, o sobrenome dele me lembra daquela cerveja Kaiser. Você lembra? A cerveja sempre foi... Aqui, cá para nós. Vem aqui. Uma bosta, né? Uma cerveja ruim. Sobreviveu bastante tempo. Fabricado pela Coca-Cola. Em São Paulo ainda existe. Aí o pessoal lá em queimado falou assim, ah, se o cara fosse bom, não seria Kaiser. Seria Budweiser ou seria Heineken. Não, não, não é pela marca. É pela pessoa. Um prefeito que já está, vai entrar no quarto ano, né? Três anos e meio. Mais de três anos e dez meses. E quase não trocou o time. Na minha modestíssima opinião, como observador e ouvindo os moradores de queimados, o time do prefeito Glauco, Kaiser, é muito ruim. Mas muito ruim. Era para trocar. Até botar um time... Não adianta vestir a camisa. Ah, estou com Glauco. Às vezes até a camisa do secretário vem escrito Glauco no ano que vem. Ou vem escrito, estou com Glauco, não sei o que. Mas não adianta vestir a camisa e jogar a bola para fora, né, gente? Oh, está difícil. Vamos ver se conserta esse buraco aí. Glauco, Glauco. Conserta isso. Olha lá. Testeza. Vazamento de água há semanas na Avenida Comendador Teles Vila dos Teles, em Meritim. Final do zapo, 4586. Foi o repórter Edgar que mandou para a gente. Fala, Edgar. Estou aqui em frente à toca dos bichos. Uma água potável aqui, saindo aqui já, ó. Há várias semanas. Há várias semanas. Não é possível que as autoridades, que se dizem competentes, não resolvam isso. Não saibam disso. Enfrente à toca dos bichos. Pelo amor de Deus, hein? Olha que ponto chega. O Edgar chega a pedir, pelo amor de Deus. Não é muita humilhação que a Águas do Rio, muitas vezes, submete à nossa gente. Submetem a todos nós, né? Eles submete com a maior cara de pau. Imagina quanto deve ganhar de salário esse superintendente Luiz Fabriani. É que ele não mostra. É iniciativa privada, tem isso e tal. Deve ganhar um dinheiro bom. Tem isso. Tem assessor, tem mora... Não sei se é verdade. Dizem que até a moradia... Em muitas empresas acontece isso. Moradia paga pela empresa. Não devia demandar uma atenção mais dedicada à nossa gente, mas não. Quer que o povo, principalmente o povo pobre, se ferre. Então, nem aí. Ali, em frente de uma empresa. Em frente de lá. Ah, agora o Luiz Felipe teve o cuidado de ligar lá para o Edgar. Aí o Edgar informou que foi resolvido, mas ficou mais de um mês vazando. É uma tremenda falta de cuidado e de respeito. Falta de cuidado com a própria empresa. Porque vazou água, vazou dinheiro. Mais de um mês vazando dinheiro, vazando dinheiro e prejudicando a nossa gente. Falta de respeito. Aliás, falta de respeito com o consumidor é o que não falta lá na Águas do Rio, né? Ô, presidente. Como é o nome do presidente mesmo? Alexandre Bianchini. Ô, Alexandre Bianchini. Oxe. É decepcionante, viu, Bianchini? O seu time é muito ruim. Aquele que estava aqui na... Onde é que ele estava? Estava em Caxias? Tem um nome esquisito? Já foi. Tu meteu o pé na bunda dele e fez bem. Agora, esse Luiz Fabriani já está vencido, né, gente? Vai treinando gente que entenda a nossa Baixada Fluminense e que respeite a gente também. É o que eu penso. É, falta d'água. De novo, falta d'água. Na rua Tietê, no bairro Heliópolis, Belfor Roxo. Final de Zap 2674. 74, a Aline mandou para a gente. Fala, Aline. Mais um dia sem água. Já vamos aí... Já pedi até as contas. Louça aí acumulada para lavar. Tendo que comprar garrafão d'água para, ao menos, encher e lavar a louça. E essa é a nossa rotina todos os dias. Eu vejo tantas manutenções e, no final das contas, não serve para nada. A gente continua não vendo água. Que absurdo, né, gente? Mais um absurdo. A gente mostra toda hora. Não só a gente, não. Todos os veículos de comunicação têm preparado. Menos esses dias, agora, esses dias, que a Águas do Rio está numa campanha publicitária. Infelizmente, não contemplou aqui o nosso Fala Baixada. Não sei por que está com essa birra com a gente. Quando a gente mostra aqui... Hein, presidente? Presidente Luiz Alexandre Bianchini. Quando a gente mostra aqui, nós estamos colaborando com a tua empresa, né? Com a empresa que você preside. Na hora da divisão, mandar uma mídia para cá, mandar um comercial, manda para a gente. Só não manda eu fazer testemunhal dizendo que a Águas do Rio é mil maravilhas. Agora, colocar, igual eu já ouvi hoje, no programa de hoje, a Isabela e Benito falando que a água é de qualidade, que a água é isso, que a água é aquilo. Um testemunhal que... Eu fico, assim, meio reticente em falar de coisas que, na verdade, na prática, não estão acontecendo. Agora, veicular o comercial no espaço publicitário da gente, isso... Isso existe. E aí, que eles acham que a gente não está precisando? Ou não? Não é que está precisando, não. Não manda para esse desgraçado desse modo, não, que ele faz uns comentários contra a gente. Eu não sou contra vocês. Eu sou a favor do povo, cara. A favor da nossa gente. Entenda isso. Outra coisa, vem dizer que o que nós estamos mostrando aqui é mentira. Vem falar que essa falta d'água aqui que a Aline está mostrando, na rua Tietê, em Heliópolis, não existe. O que existe lá na casa da Aline e de muitos outros moradores ali de Heliópolis é que vocês, da Águas do Rio, mandam a conta na maior cara de pau sem mandar água. E, na minha opinião, quer que eu faça um testemunhal? Vou fazer agora. Na minha opinião, minha opinião é um testemunhal. Estou testemunho. O que a Águas do Rio faz é igualzinho a Sedai fazia, é um estelionato, porque manda a conta sem mandar água. Vamos ver se corrija aí, né, Aline? Estamos na torcida. Do lado de cá, outra bronca aqui com a Águas do Rio também, ó. A ETE, Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Panorama, lança esgoto na rua Paulo Roberto, no bairro Miguel Couto, na divisa de Nova Iguaçu, com o Belfort Rocha, final de zap 1790. O Rogério mandou pra gente. Fala, Rogério. Nós temos aqui, atrás do CIEP, o tratamento da Sedai, do esgoto. Aí você vê, olha a vergonha. Mal choveu, eles liberam aqui o tratamento aí pra vazar no meio da rua. Olha só que vergonha que tá aqui, Mauro. Isso aqui tudo é água de esgoto, água fedorenta. Aqui nós temos comércio, temos aqui pensão, servindo comida. Como é que a gente vai trabalhar desse jeito, Mauro? Esses pilantras que estão sentados aí nessas cadeiras aí e não fazem nada por nós aqui, eles falam que aqui é divisa. Um lado é Belfort Rocha, outro lado é Nova Iguaçu. Aí fica essa briga de politicagem aí, tá vendo? Aí a rua, toda imunda, ó. Isso é um absurdo. Aí prefeito Vaguinho, aí Rogério Lisboa, isso é com vocês mesmo aí, isso é um absurdo. Tá vendo? Horário de colégio, as crianças saindo do colégio, isso aí, tá vendo aí? Aí, tá vendo? Tô falando, é com a água do rio. Aí até é, é com a água do rio. E não resolve. Vem pra cá dizer que isso é mentira ali, água podre, numa estação de tratamento que já veio, foi construída com dinheiro do Banco Mundial, do Banco Mundial e de um banco japonês depois. Há anos, governo só, troca de governo, troca de gestor, de administrador, de governador, de prefeito, cacete a quatro, continuam falando mentira pra gente. Ô, 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 vem pra cá dizer, faz um comercial dali, falando da água do rio, ou é da CEDAI, quem é o dono dessa água podre aí? E morando lá, tem algum de vocês? Da água do rio, da CEDAI, hã? Da Rio Mais Saneamento, dessas concessionárias todas, tem alguém? Tem algum deputado federal? Tem? Estadual? Tem? Não tem. Agora o povão, sofrendo, igual o nosso Rogério, que mandou essa verdadeira reportagem com a gente, igualzinho a Aline, que mandou outra reportagem pra gente. Coisas de constatação. Vai lá e corrige. Um pouco, um pouco de consciência e um pouco mais de vergonha na cara, né? Ó, 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 ó. Vamos a fotos dos nossos telespectadores, o Fernando, de boa esperança. Alô, Fernando, está aqui com a gente, estou ligadinho, não fala baixada. Essa águas do rio é uma vergonha. Diz o Fernando, não é mesmo? Hum, tô falando, ó, gente. É, 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 é demais isso. Fernando, tô muito orgulhoso, honrado com a sua presença aqui. Quero te convidar pra assumir o nosso Fala Baixada. Assume aqui, porque você e toda a nossa gente boa do bairro Boa Esperança em Nova Iguaçu mandam aqui no nosso Fala Baixada. Obrigado, Fernando. Tô contigo nessa sua opinião, viu? É fato isso. O Luciano tá aqui, Santa Cruz do Rio de Janeiro. Alô, Luciano. Ligadinho aqui no Fala Baixada. Que maravilha. Muitíssimo obrigado por prestigiar o nosso programa, viu, Luciano. Tô muito honrado, muito orgulhoso com a sua presença aqui. Quero te convidar também pra assumir o nosso programa. Assume aqui, porque você, Luciano, e a nossa gente boa de Santa Cruz mandam aqui no nosso Fala Baixada. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, Luciano de Santa Cruz, Fernando de Nova Iguaçu, do Boa Esperança. E a todos vocês, rapidinho a gente volta. O programa tá bonito, não tá? São vocês que fazem. Muitíssimo obrigado, eu agradeço sempre. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. e a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis de poder me orgulhar de consultar os hospitais exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno e que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais Tempo para Viver De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muito o prestígio da sua companhia Obrigado, gente Calçada cedeu na estrada Marechal Alencastro ao lado do túnel de travessia de pedestre em Ricardo de Albuquerque na cidade do Rio de Janeiro Final do Zap 5302 O Júnior mandou para a gente Olha isso aí Vamos mostrar daqui a pouco O Júnior falando com a gente Do lado de cá Morador pede que obras de pavimentação e saneamento cheguem na rua Carlos Alberto Evangelista no Mucajá 2 no bairro de Engenheiro Pedreira na cidade de Japeri Final do Zap 7538 O Cleiton mandou para a gente Isso é uma rua, tá Luiz Felipe? Isso é uma rua, tá Você que está assistindo a gente Olha isso aí Vamos mostrar daqui a pouco Vamos falar com Vamos falar com o Júnior Júnior, o que foi isso aí? Essa calçada cedeu pelo jeito que a prefeitura esteve Botou aquele aquele isolamento ali que não vale de bosta nenhuma mas colocou ali o isolamento Diz aí, fala Júnior Esse buraco ele já tem aí mais de um ano e ele foi através do enchente Entendeu? Aí o pedaço do chão afundou, entendeu? Beirando a linha do trem O que é que pode acontecer? Pode ampliar o buraco e atingir até um pedestre passando ali perto e afundar e ninguém conserta Entendeu? Aí, ô Júnior deixa eu perguntar a você o subprefeito Diego Vaz mora aí em Ricardo de Albuquerque? Hã? Ah, não, mora? É por isso, né? Se morasse, talvez será que na em Júnior? E vocês todos que estão nos acompanhando vocês acham que na rua onde mora o vice-prefeito não o subprefeito esse nome sub é ruim, né? O subprefeito Diego Vaz tem ele aí? Olha aqui o sorridente subprefeito Diego Sorridente Vaz Será que na rua onde esse jovem subprefeito mora esse buraco existiria? Hum? Não vou deixar nem ele responder vem pra mim aqui Claro que não, né? Mas lá na rua onde o povão mora muitos votaram no cara que nomeou ele quem nomeou o Diego Vaz? Diego Sorridente Vaz que se bombear daqui a pouco vai ser candidato Olha bem o rosto dele vai aparecer aí pedindo o seu voto aí você aponta pra aquele buraco ali ô Diego aquele buraco ali que anos você aí no cargo porque se a gente fica agarrado no cargo que nem carrapato em barriga de vaca não sai não pede pra sair de jeito nenhum ainda quer ser candidato e tem apoio do prefeito Eduardo Paes é bom fazer aquele aquela obra ali, né? Hein? Vamos ajudar o povo de Ricardo de Albuquerque ficar com moral pra voltar lá e pedir voto É triste agora, esse é lá em Ricardo de Albuquerque tomara que corrija valeu Júnior, obrigado do lado de cá é ali no Mucajá 2 olha que situação fala Creiton aqui é a rua Carlos Alberto Evangelista beirando o Valão eles começaram a mexer tá vendo? o Foice já tá tudo cheio de mato de novo até o final da rua né? aí chega lá vira a direita já é uma rua que onde eles vão afastar até a metade acho que vai trazer a mania de ir lá pra cá pra essa rua aí ela tá vindo ali por trás ali ó isso daqui não é rua a rua é bem lá pra frente lá chega lá na frente vira a direita tem uma padaria onde já botaram a mania no chão vão afastar entendeu? e mais pra frente beirando o Valão tem uma pontezinha estreita com o ônibus com a gente da minha atravessa passa e sai de novo na principal então eles vão afastar aqui atrás vão trazer a mania por aqui rasgar a roupa botar a mania aqui mas não vão mexer aqui na rua é isso aí meu amigo Mauro é isso aí que eu tô trazendo a indignação aqui dos moradores aqui entendeu? temos aqui criança entendeu? estamos querendo lutar pelo que é certo isso aqui já é de décadas não vou falar nem de anos isso daqui é de décadas é isso aí meu amigo Mauro estamos juntos hein meu amigo gente olhando assim não parece que é inacreditável que isso aqui se trata de uma rua eu fico olhando assim eu tava olhando durante a matéria e vi o morador passando de bicicleta pedi até o Luiz Felipe pra frisar aqui ali, ali o morador aqui aqui, aqui de bicicleta tá vindo ele aqui é uma rua de verdade lá ali lá na frente tem várias manilhas que apareceram durante a a reportagem verdadeira reportagem que o Cleiton de Engenheiro Pedreiro lá do Mucajá 2 fez pra gente eu tentei falar com o secretário Pijinho o telefone chamou, chamou, chamou ele não atendeu pode ser que me retorne daqui a pouco vou perguntar a ele da possibilidade a própria prefeita Fernanda a possibilidade dessa obra vir atendendo a população é inacreditável só não é inacreditável que nós estamos vendo né que pelo menos uma limpeza geral tá bom não vai poder asfaltar a rua não ah não vai poder e uma máquina pode passar? claro e o arruamento pode dar uma melhorada ali? claro que pode né claro que pode alô vereador Pijinho tá fazendo um bom trabalho lá na secretaria de obras mas esse aí especialmente dá pra resolver com muita com muita rapidez né resolve isso secretário se for asfaltar melhor ainda obrigado hein obrigado tamo na torcida viu o meu querido cara que mandou o Cleito obrigado Cleito tem mais aqui olha só tem aqui Lama na Rua 26 na Praia de Mauá olha isso aqui gente olha isso rapidinho eu volto porque tem outra matéria aqui mandada por um outro colaborador do Fala Baixada e da própria comunidade morador denuncia falta de conservação no asfalto da Avenida São Paulo no bairro Jardim Primavera em Duque de Caxias final de zap 1607 o Jorge mandou pra gente olha aí fizeram asfalto não cuidado da subbase não cuidado da base toda arrebentada começando aí daqui a pouco tá uma cratera gigantesca vou mostrar daqui a pouco antes vou narrar aqui o Mauro Henrique mandou pra gente lá na Praia de Mauá olha a situação essa Rua 26 mas bem poderia se chamar Rua da Lama né porque o que tem de lama ali não tá no mapa agora não mora nenhum vereador o vereador Valdeck por exemplo o presidente da Câmara mora nessa rua na Rua 26 não mora o prefeito Renato Cosolino ou qualquer pessoa de magé que tem o sobrenome Cosolino mora numa rua com tanta lama igual a essa Rua 26 também não mas porra Renato falar diretamente com o prefeito Renato Cosolino dá um jeito nisso aí né é muita humilhação que o seu governo comandado por você estão submetendo a nossa gente os moradores da Rua 26 ou então troca deixa de ser Rua 26 pra Rua da Lama agora nenhum de vocês mora ali ó outro apelo aqui ó Valdeck Valdeck por favor né fala com o secretário de é o Marco Pereira secretário da Infraestrutura o nome é bonito né secretário de Infraestrutura fala com o Marco Pereira ou fala com o prefeito ou fala com quem poder ajudar já que se você não pode diretamente ajudar você é um parlamentar né não é do poder executivo eu gostaria sinceramente de ver você Valdeck na Prefeitura de Magé mas isso é outra história é como eu penso agilidade agilidade pede ao Renato isso né pô vão estar anos ali a maçã do lama mais um mandato a maçã do lama é isso claro que não vai resolver todas as ruas de Magé mas essas onde o povo está sofrendo mais a interferência poderia ser com mais velocidade assim que eu penso valeu valeu o Mauro Henrique seu apelo há de chegar pelo menos tenha essa expectativa que chegue a mente dos que estão mandando em Magé do lado de cá morador denuncia falta de conservação no asfalto na Avenida São Paulo no Jardim Primavera em Duque de Caxias o Jorge mandou pra gente fala Jorge eu estou aqui na Avenida São Paulo eu fui quase atropelado por esse buraco um dia de domingo o carro cortou o outro lá e vinha em cima de mim por causa desse buraco aqui ó o ciclista aqui sofre pra andar aqui nessa estrada aqui ó a estrada toda danificada toda ruim a Avenida São Paulo olha só como é que o asfalto está em próxima qualidade aqui o ciclista sofre pra andar aqui ó entendeu quase que eu atropelado por causa da mal condição da estrada aqui ó tudo tudo ruim aqui ó entendeu claro o motorista vai desviar no buraco desse acaba atropelando as pessoas só por falta de atenção de quem fez essa obra de bosta lá em não sei nem quem foi em Duque de Caxias no Jardim Primavera porque esses rachaduras aqui chama borrachudo porque não cuidou da base porque não cuidou da subbase o empreiteiro que fez a obra que jogou o asfalto ali sabe muito bem e outra coisa porque o asfalto é de péssima qualidade a composição asfáltica na composição tem um componente chamado cap se o cap for de péssima cap 70 cap 80 cabe 60 se for de baixa qualidade o asfalto também vai ser esfarelante eles lá em Caxias e em muitos lugares falam que a obra é uma obra estruturante na verdade é um asfalto esfarelante uma vergonha né alô prefeito de Caxias resolve isso obrigado Jorge muito obrigado vamos a fotos dos nossos telespectadores está aqui na mão a Rafaela mora em Santa Lúcia exatamente em Duque de Caxias né Rafaela Rafaela tua rua está ruim assim é manda foto pra gente faz um vídeo manda pra gente Rafaela estou muito orgulhoso honrado e feliz com a sua presença aqui você que é do bairro Santa Lúcia da nossa querida Duque de Caxias assume aqui o nosso Fala Baixada porque você Rafaela manda aqui e a nossa gente boa de Duque de Caxias também diz ela aqui estamos juntos estamos juntos e misturados obrigado Rafaela por prestigiar o nosso Fala Baixada do lado de cá o Márcio da Nova Pian em Belfor Rocha alô Márcio estou muito honrado com a sua presença aqui assume o Fala Baixada porque você manda aqui viu Márcio você e toda a nossa gente boa da Nova Pian e da nossa Belfor Rocha também obrigado Márcio de Belfor Rocha obrigado Rafaela de Duque de Caxias do bairro Santa Lúcia muito obrigado a todos vocês eu volto bem rapidinho porque preciso atender o telefone agora vou atender quem aqui peraí quem está aqui comigo é o Zé Luiz lá da Rádio 96 FM em Barra Mansa vou chamar o intervalo que eu preciso chamar preciso atender o Zé Luiz daqui a pouco a gente volta não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos e a leve saúde chegou para nos ajudar roda o VT eu só quero é ser feliz cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis de poder me orgulhar de consultas, hospitais, exames quando eu precisar minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter agora ficou fácil com mais tempo para viver leve saúde 3952 3333 levesaude.com.br o investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno e que retorno é esse? uma ótima qualidade de vida a leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI agora agora só falta você ligue 3952 3333 3952 3333 leve saúde mais tempo para viver estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada mais uma vez você já sabe mais uma vez agradecendo o prestígio da sua presença aqui com a gente olha aqui programa feito por vocês obstáculos na calçada da rua prefeito José Montes Paixão atrapalham a população do centro de mesquita final de zap 7065 o Marco Pereira mandou para a gente olha isso aí vamos falar com o Marco Marco Pereira daqui a pouquinho porque eu vou mostrar um outro problema aqui já na rua brigadeiro coberta por mato olha aí a rua em Austin na cidade de Nova Iguaçu final de zap 7458 eu vou narrar tem três fotos a Bianca mandou para a gente vamos começar mostrando do lado de cá a reclamação a constatação do Marco Pereira fala Marco a gente quer passar com a cadeira de rodas essas coisas aqui aí os caras botam isso aqui o reloginho aí bota a bandeirinha aí bota cartaz aí o deficiente físico quer passar aqui não pode aí carro está atravessado aqui na porta da garagem aí a minha mãe quer vir aqui no mercado fazer compra aí não pode porque o cara usa a calçada como se fosse dele é isso que o prefeito Jorge Menas tem que vir aqui em Mesquita isso aqui para você chegar até o mercado a dificuldade que é as rampas a dificuldade é essa aqui isso aqui está uma bagunça aí calçada toda irregular o cara faz uma coluna desse tamanho aqui na calçada eu sou o prefeito aqui em Mesquita eu venho com a máquina aqui e saio arrancando essa porra todinha aqui deles aqui derruba isso aqui tudinho acabar com a sacanagem deles aqui você não pode transportar a minha mãe de cadeira de rodas porque o carro bota uma porção de barra nas calçadas e você não pode passar tem que passar pelo meio da rua aí vem o carro lá você é atropelado está vendo dá um tempo falou bem gostei gostei do Marco Pereira é isso mesmo dá um tempo não ferra você que colocou aquele obstáculo ali você que deveria tirar aliás não deveria nem ter colocado aquilo é um absurdo eu vou te perguntar não pensa na sua mãe não no seu pai num filho cadeirante num filho com dificuldades hein por outro lado o Jorge Miranda o Jorge Pereira tem toda razão né manda tirar essa porra toda dali né desobstrui a calçada é pra quem anda na calçada né bem que o prefeito quase não anda na calçada o Jorge vamos dar uma aí da nós aqui olhar essas calçadas essa rua José Monte Paixão aliás pra quem não sabe José Monte Paixão foi o primeiro prefeito assim que foi a cidade mesquita foi deputado foi vereador em Nova Iguaçu uma história política e aí o próprio Jorge Miranda que conhece a cidade né pode perceber a dificuldade da nossa gente tá pode querendo pode e o secretário olha olha o nome da secretaria do Homer Homer Junior Secretaria de Infraestrutura Mobilidade Urbana e Serviços Públicos ah oh Homer 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 Mobilidade é exatamente o que não tem ali e fica bem diante de você né de você do prefeito do vice-prefeito e todo mundo dos vereadores a rua da câmara de vereadores do presidente do poder legislativo cadê vamos resolver isso a reclamação do Marco Pereira procede e nós apoiamos aqui espero que todo o governo de Mesquita apoie também do lado de cá rua Brigadeiro coberta por mato em Austin a Bianca mandou pra gente três fotos passa as fotos aí olha só ela diz o seguinte isso aí infelizmente é uma rua ela fica até pior eu já caí todos já caíram a rua Brigadeiro fica praticamente no centro de Austin perto da escola municipal Leonel de Moura Brizola o morador é que tem que limpar se a prefeitura fizesse uma escada já estaria bom pelo menos que a prefeitura mande a secretária lá ou o secretário ou vá o prefeito alguém do gabinete pra ouvir os moradores né que entendem eu sempre gosto de ouvir o morador morador é que sabe onde é que o calo aperta porque o vereador o prefeito o deputado o secretário não sabe de porcaria nenhuma o que está acontecendo ali vai lá ouça os moradores jeito tem na engenharia claro que vai ter jeito valeu Bianca obrigado hein obrigado Bianca está preocupada com o bairro de Austin vamos embora tem mais morador aqui valeu muito Bianca tem mais morador reclamando morador apela por melhorias na estrada da pedreira no Shangri-La Torres em Belforros final de zap 9035 foi o Marcelo que mandou a situação ali do lado de cá viaduto sem manutenção na avenida Brasil altura da rua Nilópolis em Realengo alô Realengo no Rio de Janeiro final de zap 9029 quem mandou foi o Cristiano Cristiano está aqui vamos mostrar primeiro aqui o da da estrada da pedreira fala Marcelo essa aqui é a estrada da pedreira aqui no bairro Shangri-La Torres Belforros é um pedaço de nada uma parte é asfaltada com asfalto cheio de buraco já eles não fazem uma manutenção e outra parte é sem asfalto algum um absurdo total e um abandono total não tem esgoto não tem água iluminação precária e a gente vive aqui numa situação complicada quando chove ou quando está muito sol é poeira para as crianças não vê sequer um pó de pedra há mais de 50 anos muito mais de 50 anos e a gente não tem uma solução por favor peça por nós aí carinho cadê o carinho cadê o respeito respeito principalmente os moradores estão sofrendo demais há anos há anos prefeito Maguinho resolve isso pessoalmente porque aquele secretário de obras o Odair Cunha que está aí agarrado no cargo que nem carrapato em barriga de vaca desde lá nem siquei governo antes do Maí Rosa meu primo foi prefeito lá continuou com o Odair Cunha depois o outro continuou também o outro continuou também e você Vaguinho continua também a secretaria de obras tem um nome bonito olha como o cara é prestigiado lá mesmo não fazendo porra nenhuma secretário de obras e infraestrutura captação de recursos e desenvolvimento urbano onde está o desenvolvimento urbano qual é o recurso que capta a secretaria de obras hein o recurso que capta capta recursos que vem para Belforros e para muitos municípios do nosso estado vem através da deputada federal Daniela do Vaguinho é fato isso milhões e milhões não tem nada a ver com o secretário de obras se é Odair 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 Cunha então o Vaguinho resolve isso é lá na estrada da pedreira dá uma geral lá deixa bacana aquilo lá é o que a gente espera que aconteça e o Marcelo que está indignado também espera e esse viaduto sem manutenção na Avenida Brasil olha que coisa na rua Nilópolis só que o município não é em Nilópolis é na cidade do Rio de Janeiro no bairro de Realengo o Cristiano mandou pra gente fala Cristiano aí ó viaduto aqui em Realengo retorno do Albert Schweiss na Avenida Brasil olha o estado que está isso aqui ó frete a cair reboco de embolso na cabeça de um motorista ou motociclista o viaduto fica em frente a clínica da família Nil do Aguiar Avenida Brasil na altura de Realengo é que faz o retorno do Albert Schweiss hospital de grande porte aqui ó os carros passando embaixo olha o perigo que está isso aí olha o perigo olha só o perigo estão esperando arrombar a porta pra trocar a fechadura né ah falou bonito estão esperando arrombar a porta pra trocar a fechadura disse bem o Cristiano ali muitos irmãos de várias igrejas evangélicas muitos trabalhadores transitam por ali que pode realmente se acidentar quando desprender daquele muitas vezes já desprendeu ali vários pedaços já caíram estamos na torcida aqui orando pra proteção da nossa gente que só o poderoso nessa causa porque se depender do Eduardo Paz do subprefeito não a providência não chega apesar da gente ter ainda essa esperança que o próprio prefeito Eduardo 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 o que? Eduardo Paz é Eduardo Paz deu uma falha aqui agora Eduardo Paz determine que isso aqui seja corrigido pra ele é fácil resolver não estalar de dedos resolve isso aí cada problema resolvido menos um problema né e aí que os administradores não estão nem aí estão focados na eleição querem ser candidato querem ser candidato os subprefeitos triste demais para de fazer campanha vamos trabalhar tem foto aqui do Geraldo de Itaipu de Niterói não vai dar tempo vou mostrar segunda né e do Carlos Alberto no centro de Meriti vou mostrar segunda também peço milhões de desculpas mas o o que manda no programa que é o o nosso diretor está falando encerra 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 não vou encerrar sem antes desejar a todos vocês um excelente final de semana cuide-se bem um grande abraço e até segunda tchau 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 tchau